E se eu te disser que você está prestes a tomar uma decisão agora, nesse exato momento, essa decisão poderá definitivamente potencializar seus resultados para melhor em todas as áreas da sua vida. O que você gostaria de melhorar? Seu relacionamento? Sua vida financeira? Sua saúde e bem-estar? Sua gestão de tempo? Ou descobrir de uma vez por todas seu propósito de vida? Por isso, quero te convidar a participar do método Metamorfose em 21 dias. Já passaram pelo meu método de alto impacto mais de 8 mil pessoas. E o próximo pode ser você. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br Te aguardo para iniciar sua transformação no Metamorfose.